Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e vamos falar então, né, assim, só queria dar uma observação aí, caramba hein, a indústria dos games tá paradaça, tá paradaça, tá difícil arrumar notícia pra falar, né, então o que eu vou falar esse fim de semana aqui, foi da série que eu assisti no Netflix, chamada Round 6, tá? Eu não pretendo dar spoilers, mas eu vou falar sobre o que a série é, então se você não quer saber absolutamente nada sobre a série de assistir, aí vai lá assistir, mas eu quero falar um pouco porque eu gostei pra caramba, bom galera, Round 6, tá, é uma série coreana, né, que é meio que, quando falaram pra mim dessa série, disseram assim ó, a Thaís me falou que falaram pra ela, ah, é tipo Alice in the Borderland, Alice in Borderland é uma série também que está na Netflix que é fantástica, tá, essa Alice in the Borderland, ela é mais animes, tá, ela tem uma pegada mais animes, mas é muito boa, muito boa, o Round 6 é diferente, ele é mais no formato de série americano tradicional, e são alguns episódios, são 9 só, e o estilo é todo, não tem nada de anime, tem muita maluquice, que, tem algumas maluquices no Alice in the Borderland, no Round 6 não tem, tem nada sobrenatural, gostaria de dizer assim, tem nada, né, uma coisa mais, né, acontece, então o que acontece no Round 6? Só no Round 6 é que eles reuniram um grupo de pessoas que estavam muito mal na vida, com dívidas astronômicas que eles não conseguiriam pagar, a vida delas estava uma desgraça, e a dívida era uma coisa, tipo, dívida muito alta, a pessoa não consegue fazer nada e tal, pegaram essas pessoas, levaram pro lugar, confinaram todos eles lá, falaram, vocês vão jogar 6 jogos, quem chegar no final dos 6 jogos vai ganhar um prêmio, tá, só que o jogo é aquele negócio, se você perder o jogo, você morre, né, então assim, é, essa é a premissa básica da história, e eu não vou falar mais nada sobre isso, mas logo no início do primeiro episódio, né, rola essa parada aí, e é uma super produção, né galera, uma super produção, são 9 episódios, não tem 1 segundo de enrolação, isso que eu adoro, quando as séries conseguem fazer isso, e é uma performance fantástica de todos os atores coreanos, né, pessoal, gente que a gente não conhece, né, pra você ver como tem talento lá na Coreia, não só na Coreia, mas em outros países também, mas os caras estão investindo muita grana, né, em super produções, e essa série é uma super produção, né, os soldados que aparecem na série, são, parece que eles estão vestidos com a roupa da casa de papel, tá ligado, só que eles tem uma máscara, né, cada um tem uma máscara com um círculo, uns tem um quadrado, outros tem um triângulo, que é o símbolo da série, é, e assim, todos os jogos são muito irados, né, tipo, é legal que, tipo, acaba um jogo, aí vai começar o outro, você, caramba, o que será que vai ser, e tal, e aí, quando começa, você tenta, junto com os personagens, tentar raciocinar, tipo, o que será que eles vão ter que fazer pra passar do jogo e sobreviver, né, é muito bem feito. A história gira em torno de um personagem principal, claro, e é um cara lá que tem, tem uma filha, ele tem uma dívida enorme, ele, ah, ele joga o dinheiro, joga a corrida de cavalo, de pediça, tudo, então é um cara que tá completamente desesperado na vida, e você vê, porque assim, tem outros personagens também, claro, que participam, mas a vida mesmo, você vê desse cara, e você entende o desespero dele, isso que eu achei legal, porque a motivação, eles pegam o núcleo principal, os caras que você acompanha, né, claro que tem esse cara, mas tem os outros também, e eles, é, conseguem dar uma justificativa muito boa, porque cada um resolveu participar desse negócio, do jeito que, tipo assim, ah, eu posso morrer aqui, mas, sabe, a vida do jeito que tá, eu acho que vale a pena o risco, sabe? Tipo, e eles constroem muito bem, muito bem, de uma maneira que não parece nem forçado, nem, ah, cara, parece que esse cara ia querer participar da maluquice dessa, eles constroem muito bem, a motivação de todos os personagens é muito boa, e isso não é fácil de fazer, principalmente com o pouco tempo de tela que cada um desses personagens tem, tirando o principal protagonista, os outros não tem muito tempo de tela pra mostrar o background deles, e eles conseguem, em poucos momentos, mostrar, fazer a motivação do personagem ter sentido, e por que que ele tá lá, né, todos os vilões, né, da série, né, a galera que tá do outro lado que organiza o jogo, é todo mundo com umas máscaras, né, eles nem, nem aparece a cara deles, e é impressionante como que tem grande personalidade, esses personagens, mesmo sem ver a cara deles, só pela voz, e as máscaras também ajudam a dar um mistério, né, é muito bom, eu recomendo Round 6, eu não quero falar mais, porque eu não quero dar spoiler de nada, mas é uma série que, se você gosta aí de Jogos Mortais, se você gostou de Alice in Borderland, é uma série muito maneira, me surpreendeu pra caramba, porque, cara, existem outras séries nesse estilo, mas a maioria é uma grande porcaria, tá ligado aquele filme Escape Room? Escape Room, tá, é um negócio que existe no nosso mundo, tá, inclusive, eu já falei várias vezes aqui, né, que aqui em São Paulo tem, que é uma sala que foi projetada pra ter vários enigmas, e você tem que resolver todos eles pra sair da sala, é uma brincadeira e é maneiro demais, tem um filme, na verdade, tem dois, tem vários, chama Escape Room, que é uma sala dessas, só que da morte, entendeu, mas é toscaço, só que tem vários filmes nesse estilo, o Alice in Borderland eu acho muito foda, mas é mais estilo animes, claro, e esse Round 6 eu achei muito bom, uma coisa mais pé no chão e tal, recomendo, dê uma olhada, se você já viu, comenta aqui, tá, a série é bem emocionante, tem momentos muito tensos, é muito bom, eu, eu, pelo menos, adorei, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho